Dia Mundial da Conservação da Natureza O Dia Mundial da Conservação da Natureza comemora-se hoje. Por ocasião dos 50 anos da Liga de Proteção para a Natureza, no dia 28 de julho de 1998, Portugal instituiu também esta data como Dia Nacional da Conservação da Natureza. Com o objetivo de chamar a atenção dos cidadãos para a importância da natureza e alertar para os problemas que ameaçam a sua conservação e a biodiversidade, a data pode servir, de igual modo, para salientar o potencial de negócios nesta área. A população mundial está a aumentar. Estima-se que atinja o pico máximo em 2050. 9 mil milhões de pessoas contra os atuais 6,8 mil milhões. A sobreexploração desenfriada dos recursos naturais, como a água, o solo, a floresta e os oceanos, têm provocado a sua degradação e poluição, assim como perturbações significativas ao nível da paisagem, fauna e flora, verificadas no ritmo elevado de extinções de espécies acontecidas nas últimas décadas. Mostra-se assim a fragilidade das várias faces da natureza e da sua interdependência. Na realidade, a conservação da natureza tem sido reconhecida como fundamental para assegurar a sobrevivência humana e para a manutenção dos equilíbrios ecológicos. O solo, as águas, as florestas, os oceanos, a fauna, a flora e as paisagens são recursos naturais insubstituíveis e vitais que interessa preservar e transmitir às gerações futuras por várias razões. Isto é, a beleza estética da natureza poderá criar momentos de inspiração artística e de convívio pela observação de aves ou passeios pedestres. Pode ainda gerar postos de trabalho e ser fonte de receita, direta ou indiretamente. Por outro lado, a exploração cinegética, quando efetuada de forma racional, os caçadores, gestores de zonas de caça, proprietários rurais e agricultores, representam agentes fundamentais da política de conservação da natureza. Pergunta-se qual a situação atual. Os ecossistemas planetários estão ainda pouco estudados. Apenas 13% de aproximadamente 14 milhões de espécies que habitam o planeta estão descritas pelos cientistas. Que potencialidades guardarão esses ecossistemas para usos futuros, nomeadamente em termos medicinais? Outra questão. Urgem a ações concretas de gestão de recursos, como a implementação realmente eficaz dos planos de ordenamento do território e da Lei Nacional da Água, de forma a ligarmos um património biológico íntegro às gerações futuras que têm o direito de usufruir das mesmas opções de desenvolvimento, se não melhores, que as gerações atuais. Reflitamos nos nossos hábitos e modos de vida. Como os poderemos mudar, garantindo a satisfação das nossas necessidades e minimizando eventuais danos sobre o mundo que nos rodeia? O que poderemos fazer pela natureza? Outra questão. Neste dia da conservação da natureza, passei pelos parques naturais do nosso país. Ouça, cheiro e sinta a beleza que esta natureza tem para lhe oferecer, enquanto não chegam a nova terra e o novo céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.